Dois carros e uma moto se envolveram na colisão, ocorrida por volta das 4h30 da manhã de domingo, na PR-475. A batida entre o Gol, o Monza e uma moto 125 feriu o condutor e passageiro da moto e o caroneiro do Gol, todos encaminhados ao hospital pelo corpo de bombeiros com ferimentos leves e médios. O motorista do Monza, com placas de realeza, evadiu-se do local após o acidente.